Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você uma estratégia dentro do Google pra você conseguir ganhar dinheiro, isso mesmo, galera. É uma estratégia que poucas pessoas conhecem, tá? Essa plataforma aqui, ela já tá no Brasil já faz anos, porém tem muita gente que não conhece, tem muita gente que não sabe que dá pra ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar alguns trabalhos aqui nesse vídeo, que com esse robozinho, com essa estratégia que eu vou te mostrar, com essa ferramenta, seja lá como você queira chamar, que tem dentro do Google, você consegue fazer 100, 200, 300 e até 500 dólares. É, eu não tô brincando, mais de 3 mil reais apenas fazendo isso daqui que eu vou te mostrar nesse vídeo. O meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, onde todos os dias eu estou aqui te ajudando a ganhar dinheiro. Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui, cara, é nas pressas, é nas pressas, na loucura, já vim aqui gravar de qualquer jeito, nem coloquei aquela camisa padrão que o Jovem Rico coloca, nem arrumei o cabelo, falei, cara, eu vou mostrar logo isso daqui pra galera. Galera, tem que descobrir isso, tá? Antes de tudo, eu quero pedir pra você deixar o likezão, se inscrever no canal e me segue lá no meu Instagram, roboandrearen07, lá no meu Instagram. De vez em quando eu faço alguns sorteios, cara, né, se acompanha a minha vida pessoal e tudo mais, eu vou começar a postar alguns conteúdos de renda extra lá também, que talvez possa te ajudar. Grupo do Telegram nosso é muito importante, porque lá eu faço sorteios, lá eu ajudo a galera. Então, entra, o grupo do Telegram tá aqui na descrição. Antes, eu quero te mostrar um jogo, como que tem vários inscritos aqui no canal ganhando dinheiro com um simples jogo. Olha que bacana. Seguinte, pessoal, antes de tudo, eu quero mostrar pra você como que tem vários inscritos aqui no meu canal ganhando dinheiro com um jogo de celular, tá? É um jogo de celular. Olha que legal, vou deixar aqui pra vocês verem. Eu tô recebendo vários vídeos, né, no meu próprio WhatsApp, que eu deixo lá pro pessoal no Telegram, e no meu Instagram. Olha que legal, pessoal. Fala, André. Passando pra agradecer pelo jogo que você disponibilizou e me ensinou passo a passo. Se não fosse por ele, eu não estaria faturando mais de três salários mínimos em menos de três semanas. Vale muito a pena. Muito obrigada mesmo. Oi, André. Passando aqui pra agradecer as dicas oleosas que você me deu sobre esse jogo. Realmente deu certo. Eu acabei de fazer mais de 500 reais em poucas horas. Olha aqui. Eu não tô nem acreditando. Muito obrigada mesmo. E confio em galera. Realmente dá certo. Todas essas pessoas estão ganhando dinheiro com um único jogo de celular. É absurdo, gente. Como vocês acabaram de ver. André, como é que eu faço pra acessar esse jogo, tá? Eu vou disponibilizar pra você, ó. Você vai clicar no título do meu vídeo, vai abrir a descrição. Pode ir nos comentários também, tá, galera? E você clica nesse primeiro link aqui, ó. Você vai pra essa página, ó. Presta atenção, tá? E aí eu disponibilizo esse jogo pra você. Você vai instalar esse jogo no seu celular e consegue sim ganhar dinheiro de verdade, tá? Aí pra você poder baixar, é só você clicar aqui nesse botão. Você coloca seu e-mail e aí você vai pra um vídeo onde eu te ensino o tutorial pra você jogar e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro jogando, gente. Sim, é possível. Tem muitos inscritos aqui ganhando. Se você quiser, vou deixar o link aqui na descrição. Olha de novo o tanto de gente recebendo. Olá, meu nome é Ana e hoje eu vim contar a minha experiência pra vocês. Pessoal, esse aqui é o meu saldo em poucos dias jogando. Olha só. Só nesse final de semana eu fiz mais de mil reais. Nossa, que incrível. Eu estou muito, mas muito feliz com esse jogo, Andrei. Olá, me chamo Vanessa. Tudo bem? Estou aqui hoje pra dizer o meu muito obrigada por ter me disponibilizado o jogo. E o melhor, por ter me disponibilizado passo a passo até eu chegar nesse faturamento aqui. E graças a isso, hoje eu vou realizar o meu sonho de comprar o meu tão sonhado iPhone. Gratidão, Andrei. Gratidão de verdade. Não vai ficar de fora, né? Então, entra agora pra você jogar esse jogo lucrativo. O novo jogo dos Estados Unidos que veio pro Brasil que tá dando pra fazer uma boa renda. O link tá na descrição e também nos comentários. Agora que você já sabe que esse jogo dá pra ganhar dinheiro, cara. Você não vai ficar de fora, né? Esse jogo veio pro Brasil, tá, galera? Foi feito lá nos Estados Unidos, veio pro Brasil. A galera tá lucrando bastante. Não sei até quando que vai ficar, né? Mas se você quiser, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá então. Vou pra tela do meu computador. Lembrando que se você fizer pelo celular também funciona, tá? Vamos nessa. Então, olha só. Eu já estou aqui dentro, tá? Dessa plataforma. O que que acontece, galera? Essa plataforma aqui é onde você vai usar a estratégia que eu vou te mostrar nesse vídeo pra conseguir ganhar dinheiro, tá? Então, presta muito bem atenção. André, onde que eu posso encontrar essa plataforma? Cara, eu quero ganhar grana. Como é que eu faço? Bom, você pode entrar no meu blog, o link vai estar na descrição. Ou se você preferir, você pode pesquisar direto no Google. Mas, cara, entra no link na descrição aqui que é muito mais simples, muito mais fácil. Então, o que que acontece? Eu quero mostrar pra você uma coisa absurda, tá? Olha isso daqui, ó. Grandes marcas estão patrocinando esse site. Grandes marcas estão patrocinando esse site. Delivering Innovative Ideas to the World's Top Brands. Olha isso daqui, o tanto de marcas que a gente tem. A própria Coca-Cola. Tem parceria, tá? Amazon, Pepsi, Nestlé, enfim, né? O que que isso quer dizer? Quer dizer que não é qualquer porcaria aí pela internet. Você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro e você pode fazer uma boa renda mensal se você quiser. Óbvio que você não vai fazer de 5 a 20 mil reais por mês, igual os inscritos aqui no canal estão fazendo com o jogo lucrativo, né? Mas você pode sim fazer uma renda extra e ele vai te pagar, tá bom? O próprio Facebook, né? Eu não sei, eu só não sei se YouTube, né? YouTube eu acho que não. Ó, Microsoft. Absurdo, absurdo. O Spotify, American Express, né? Enfim, tá? Aqui embaixo tem, ó, take a look at curings and past products for more clients, né? Então aqui que isso quer dizer? Aqui, galera, como é que funciona essa plataforma, só pra você entender. Isso daqui, as pessoas vêm aqui, ou as empresas, isso daqui é mais empresas, né? As empresas vêm aqui e colocam serviços, tá? E aí eles falam assim, ó, eu preciso de pessoas que concluam, né? Ou que me entregue esse serviço aqui por X valor. E isso em dólar. André, em dólar? Como é que eu vou receber em dólar morando aqui no Brasil? Você vai receber pelo PayPal, tá? Pelo PayPal. Então, ó, aqui nós temos vários trabalhos. A bandeirinha new aqui, galera, quer dizer que tá disponível. Review também tá sendo revisado, mas tá disponível. Aí os que tem cadeadinha aqui é o que já foi completado. Esse trabalho vai ficar disponível pelos próximos 20 dias por 1.600 dólares. Olha esse outro aqui, disponível por 39 dias por 2.600 dólares. Olha isso daqui, galera. 2.600 dólares, ó. 2.600 dólares. 13 mil reais. 13 mil reais pra você vir aqui e fazer esse job aqui, tá? Alguns trabalhos você precisa de uma experiência assim, tipo ser um programador ou algo do gênero. Porém, alguns não precisa. E é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então já deixa o likezão e se inscreve no canal. E se você quer jogar um joguinho no seu celular e ganhar uma boa grana, sim, tô falando de coisa de 20, 30 mil reais por mês. Só você clicar no link aqui na descrição. Tem muitos inscritos ganhando grana. Eu tô muito feliz, galera. Muito feliz mesmo. Então se você quiser, o link tá aqui na descrição do vídeo. Eu não sei até quando que esse jogo vai ficar disponível, tá? O que você vai fazer aqui, galera? Primeira coisa, tá? Você vai vir na página inicial e vai clicar lá em cima, ó. Login slash sign up. Tá vendo aqui, ó? Vai clicar, tá? E aí você vai criar uma conta. Você vai clicar nessa função aqui, ó. Don't have an account yet. Tá vendo? Você não tem uma conta ainda, né? E aí aqui você vai preencher os dados, né? Eu vou fazer aqui bem rapidinho aqui só pra você ter uma ideia de como é que funciona, tá? Então aqui em first name, você vai colocar seu primeiro nome. Last name, seu sobrenome. Location, né? Então o seu endereço, enfim, né? Whatever, né? E-mail address, o e-mail password. Vai criar uma senha. Birthday, né? Sua data de nascimento. Gender, né? Se você é male ou masculino, female ou feminino. E aí aqui, ó. Ele tá vendo, ó. Please rate yourself in the following skill areas, né? Então tá aqui, ó. Cravery skills. O que isso quer dizer? O que você tem de skills, né? Skills é uma palavra que eu nem consigo traduzir em português. É tipo habilidades, né? Sem proficiência, baixa proficiência. Alta proficiência. André, eu não sou formado em nada. O site não vai saber se eu sou formado ou não. Então, alta proficiência. Se tiver inglês aqui e você não conseguir traduzir a página, é High proficening, ok? Ó, isso daqui, ó. Aí aqui embaixo, né? Tem aqui, ó. Just a few more questions so you can better understand you and your interest in, né? O que isso quer dizer? Aqui você vai escrever um pouquinho sobre você. É basicamente isso, né? Why are you answering and using my Zoom? Então, tipo assim, por que você tá interessado em entrar na nossa plataforma e usar a nossa plataforma? E aí você vai escrever. Escreve em português no Google Tradutor e depois traduz aqui. Por exemplo, eu estou interessado porque tenho grandes habilidades que sei que serão úteis. E aí, bum, vem aqui no Google Tradutor, ó. Pode fazer pelo celular também. É, em francês aqui. Vamos colocar português pro inglês aqui, ó. English. Aí, ó, coisa boa. Vai copiar e vai colar. Beleza? Aqui, ó. What type of products are your most interesting in solving? O que isso quer dizer? Que tipos de trabalhos ou projetos você está mais interessado em resolver? Aí, galera, vai da sua escolha. Se a gente voltar na página inicial aqui, o tipo de trabalho que eu gostaria, né, que você realizasse aqui, ó, tem o business, né? O business, galera, tem trabalhos que você vai digitar. Você vai escrever artigos, que é um trabalho que você não precisa ser formado em nenhuma área e é um trabalho que qualquer pessoa consegue fazer com o método que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Tá bom? Tem aqui quick solve, né? Você pode colocar aqui, ó, quick solve, né? Que é, tipo, trabalhos rápidos de serem resolvidos, né? Então, tipo, quick solve, alright? Vamos traduzir aqui, ó, pra ficar mais fácil pra você entender, né? Liste uma referência pessoal que eu possa verificar suas capacidades, nome de referência, tipo assim, empresa que você já trabalhou, e-mail. E aí, aqui, cara, você vai marcar todas as caixinhas, vai clicar aqui, não sou um robô, vai clicar em inscrever-se, pronto, a sua conta já está cadastrada. Depois que a sua conta estiver cadastrada e for pra aprovação e eles aprovarem, você vai clicar aqui em entrar, vai logar com o e-mail que você colocou e a senha que você criou, certo? Voltando aqui, tem dois tipos aqui de funções aqui. Você vai sempre clicar nesse daqui, ó, I'm problem solver, ou seja, eu sou um resolucionador, eu não sei falar essa palavra, eu resolvo problemas, é isso aí, ó, eu resolvo problemas. Become a Mindsum Solver, beleza? Criou a sua conta aqui, você pode logar por aqui, tá bom? E tudo mais. E aí, onde que eu encontro os jobs, André, os trabalhos pra eu conseguir trabalhar? Bom, depois que você se cadastrou aqui na plataforma, você vai descer e vai vir aqui procurar. Agora aqui entra a cereja do bolo, então já clica no gostei e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Você vai vir aqui em Business e tem um trabalho específico que ele vai ficar disponível pelos próximos... Bom, eu não sei até quando, né, ele não tá mostrando aqui, ó, mas esse daqui, ó, Quick Solve, tá? How can we change our priding service, né? Priding service, no caso. O que que isso quer dizer, galera? Tem alguns trabalhos que quando você clicar, o que que acontece? Isso daqui é uma empresa que ela tá com um problema, é um mini probleminha, né? Tipo, ah, ela tem algum problema, ela precisa resolver algum projeto, alguma coisa lá e tudo mais. E ela precisa de pessoas que deem solução. Então ela não precisa de uma pessoa especialista em nenhuma área, ela não quer contratar. Ela só quer que as pessoas ajudem a resolver tal problema. Então, por exemplo, ó, solução rápida. Como podemos melhorar nosso serviço de impressão, né? Impressão, no caso, imprimir, né, se não me engano, ó. Lista de recursos atuais, ó. Imprima qualquer foto. Aí aqui ele vai, ele vai... Ele colocou aqui, ó, tá vendo, ó. Você vai ler o que o projeto colocou, né, o que o pessoal tá falando. E aqui ele falou, ó, aqui está uma lista de nossos recursos atuais, ó. Imprima fotos, imprima qualquer lugar. Você não vai ter que fazer isso. A única coisa que você vai ter que fazer é dar mais opiniões, mais dicas, né, mais ideias pra inovar a empresa. Então aqui ele falou, ó, proponha ideias diferentes além desses recursos que estão aqui. E aí você vai escrever, bum, vai entregar, ó, tá vendo? Aí, ó, entregáveis. Você vai ver o que cada um quer. Você vai escrever e vai mandar pra eles. Vai mandar pra eles, entendeu? Aí aqui, galera, você pode vir aqui em Quicksolve, né, que é a solução rápida. E aí vai ter outros aqui. A maioria tá completa, né, de Quicksolve, porque Quicksolve são trabalhos menores. Mas vindo aqui em Business, né, negócios aqui, trabalhos e tudo mais, você vai ver que tem outros, ó. Produtos. Como será o futuro da cerveja? Aí, ó, entregáveis. Mas antes de ler, qual será o seu conhecimento? Ó, daí você vai ter que escrever aqui um artigo, né, pá, 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 escrevendo como que você acha que vai ser o futuro daqui pra frente dessa cerveja de surgo. Nossa, eu não sei o que que é isso, André. Como é que eu vou fazer isso? Eu não faço ideia, nem tomo cerveja. Então você vai pegar essa headline aqui, vai no Google, e vai lá. What does the future of certain beer look like? Aí, ó. Aí vai ter vários artigos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, esse daqui, ó. Eu sou muito otimista sobre o futuro dessa cerveja na França. Aí você traduz a página para o português, lê tudo, vê o que que é interessante, monta um artigo, né, no PDF, no Google Docs, escreve. Copia e cola, você não vai ter nem que escrever isso. Copia e cola, junta um artigo desse site, depois volta aqui no Google, junta um artigo do outro site, leia, né, vê se tá falando certo, ó. Sempre traduz para o português, não importa se esteja em inglês. E aí depois você vai mandar em inglês pro pessoal. Start drafting your idea, beleza? E aí, se você for aprovado, você vai tá ganhando dinheiro, beleza? Eu achei muito bacana uma estratégia totalmente nova. Lembrando, você vai fazer uma renda extra, mas você não vai ganhar de 5 a 20 mil reais igual esses inscritos que estão aparecendo aqui no canal e estão ganhando. Olá, meu nome é Ana e hoje eu vim contar a minha experiência pra vocês. Pessoal, esse aqui é o meu saldo em poucos dias jogando, olha só. Só nesse final de semana eu fiz mais de mil reais, nossa que incrível. Eu estou muito, mas muito feliz com esse jogo, Andrei. Olá, me chamo Vanessa, tudo bem? Estou aqui hoje pra dizer o meu muito obrigada por ter me disponibilizado o jogo. E o melhor, por ter me disponibilizado o passo a passo até eu chegar nesse faturamento aqui. E graças a isso, hoje eu vou realizar o meu sonho de comprar o meu tão sonhado iPhone. Gratidão, Andrei. Gratidão de verdade. Se você quiser ganhar dinheiro apenas jogando um jogo de celular, é só você clicar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. E até a próxima.